Olá, dia 27 de novembro de 2017, o campeonato chegando ao fim, o brasileiro, de aquilo que se previa aconteceu, Palmeiras foi campeão com uma rodada de antecedência, mas para quem está acompanhando diretamente, já sabe que umas quatro rodadas atrás, cinco, de que dificilmente Palmeiras perderia o título. Pela tabela, pelos jogos que tinha, pelo futebol que apresentou, pelos confrontos diretos que tinha, está aí o Palmeiras, campeão brasileiro da Série A. Foi justo. Foi realmente a equipe mais bem estruturada, a equipe que financeiramente teve um grande desempenho. Se é um que bota, se é dois que botam, não interessa. Interessa que teve dinheiro. E agora é aguardar essa outra definição, dessas vagas aí que vão para a Libertadores da América, que algumas, inclusive a do Botafogo, que eu estava vendo aqui, vai ser decidida aí na última rodada. Série B estava praticamente definido, mas para mim teve uma surpresa. A vitória do Oeste, né? O Oeste foi lá, ganhou e tirou o Náutico fora. O Náutico caiu em casa. O Náutico caiu em casa, porque se o Náutico ganha... Caiu não, quer dizer, caiu não, deixou de... Se o Náutico ganha, quem caía era o Bahia. E aí o Bahia conseguiu mesmo perdendo, perdeu de 2 a 1 pelo Atlético Goianiense, mesmo perdendo conseguiu a classificação. Teve surpresa aqui nessa Série B, teve uma grande surpresa. O Bahia começou mal o campeonato, desacreditado, não se encontrava, andou passeando a zona de rebaixamento. E aí acontecem todas aquelas coisas que só se vê no futebol. Marquinhos, nove meses parado, já supunha-se até que poderia não voltar mais a jogar. Voltou, voltou. O Havaí, com ele no elenco, disputou 14 jogos. Perdeu um que ele não jogou, ganhou 12 e empatou um. Então, e agora ganhou mais um, né? Então, empatou, aliás, hoje. Eu acho que surpreendeu. Foi a surpresa para mim. Porque o Bahia, se fosse, não era surpresa. O Vasco, para mim, a surpresa foi o Vasco não ser o campeão, que era o que seria o campeão, mas demonstrou uma coisa que a gente sentiu quando estava terminando o primeiro turno. O Vasco bem, com cinco, quatro, até seis pontos na frente. E, de repente, cansou. Bateu o Pianço. Aí começou o quê? O Nenê, ao invés de jogar, e até então era um dos artilheiros do Campeonato do Vasco, passou a bater falta e cobrou escanteio. Mais nada. Aquele Jorge Henrique corria mais do que a bola. O Tinga sumiu. Então, o time do Vasco demonstrou o quê? A média de idade do Vasco, do time que entrou em campo ontem, para vocês três terem uma ideia, era 33 anos, a média de idade do Vasco, do time que jogou ontem contra o... perdeu, que ganhou, aliás. Ceará. Contra o Ceará, era 33 anos. É muito para o time disputar um campeonato brasileiro de 38 rodadas. E aí o Vasco cansou, e o Atlético-GNS, foi a surpresa positiva, aproveitou-se desse decréscimo de posição de... decréscimo técnico e físico da equipe do Vasco, e conseguiu o título aí com 10 pontos de diferença. É muito ponto, hein? 10 pontos na frente do Havaí, que foi o segundo. Aqui em Santa Catarina, o melhor time chegou, não ao título, à classificação, que era o Tubarão. O segundo melhor time, que estava ali entre Barroso, aquele lá de Jaraguá, o Juventus, que perdeu-se no meio do caminho por falta de dinheiro, o próprio Concórdia, que começou muito mal o campeonato, chegou a andar pela lanterna, o Operário, que andou tentando beliscar. Acho que aí, nesses quatro aí, a coisa ficou mais ou menos equilibrada. Mas o Barroso, ele teve a vantagem de somar muitos pontos, quando os outros ainda estavam se ajeitando, e ficou com gordura para queimar. Tanto é que queimou, não foi o primeiro colocado no cômputo geral, ali dos dois turnos. Foi o segundo. E teve muitos e muitas rodadas na frente. Mas, o importante é que classificou, fez o resultado aqui em Itajaí, 3 a 1. E aquele negócio, quando você tem que tirar dois gols, três gols de diferença, é difícil. Você até goleia, mas quando se sente na obrigação de ter que fazer o gol, aí a coisa complica. Parabéns ao Barroso, campeão. Tomara que eles consigam ajeitar o estádio para o Barroso jogar ali a primeira divisão, porque do jeito que está, não dá. E eles já sabem disso. Então, vamos agora aguardar e ver o que vai acontecer, porque, gente, nós já estamos no dia 27 de novembro. Para quem vai disputar o Campeonato Catarinense, é 29 de janeiro que começa. Um mês. Um mês e dois dias. Para começar... Dois meses. Um mês... Dois meses. Dois meses. Dois meses. Dois meses. Natal faz e dezembro faz. Dezembro e mês de janeiro. Então, está aí. Dois meses. E agora tudo é festa, mas vem coisa pela frente. E as obras, né, que o Barroso vai ter que fazer no estádio, tomara que consiga, porque eu entendo sempre, time que disputa a primeira ou até segunda divisão, tem que ter estádio para jogar, tem que ter casa para jogar. Vamos ver como é que o Barroso vai fazer. Mas, de última hipótese, nós temos aqui, está já em um estádio que está ali só para bonito, que é o estádio Doutora Cílio Luz. Porque o nosso pangarezinho só volta lá o ano que vem, a partir de julho. Vamos aguardar e ver o que que vai acontecer no ano que promete, no ano que tem Campeonato Catarinense, Copa Santa Catarina, tem time nosso aí disputando de novo Sul-Americana, tem a Chapecoense que pode até ser campeã da Sul-Americana, tem brasileiro de Série A, Série B, Série D com três clubes, Série C, que não tinha ninguém de Santa Catarina há muito tempo. Agora vai ter o Joinville. Ela é um ano, vem aí mais um ano repleto de futebol e com um calendário aí para todo mundo, menos para aqueles que jogam o Campeonato Catarinense, mas já tem uma Copa Santa Catarina para quem não quiser parar, continuar. Estamos entrando no ar pelo Canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Univale Esporte deste domingo. Estamos de volta com o Univale Esportes, Lário Cardoso. Deixa eu ver se está queimadinho de sol hoje. Não, hoje não está. Hoje não teve, não teve tanto sol assim. Foi no mercado, então. Não foi, nem. Não, fala para mim. Boa tarde, Zé L. Boa noite, Zé L. Boa noite, amigos. Ele foge do assunto. Boa noite, Zé L. Boa noite, amigos. É evidente que o Barroso vai jogar no seu estádio. Já foi definido no Conselho Técnico que vai ter uma vistoria lá. Se fizer reforma, né? Não, pode reforma. Se fizer reforma, eu vou ter que só fazer aquela arquibancada ali atrás. E as cabines? As cabines de rádio, eles me parece que vão ampliar para o piso superior. Principalmente o pessoal de televisão. E fica toda aquela parte de baixo ali para a rádio. Há uma tendência de fazer isso. E mandar arrancar aquele vidro, né? Aquilo só atrapalha. Não, tem, tem. São coisas que foram feitas a toque de caixa, né, Zé L. Você sabe que quando o pessoal assumiu para reformar o Barroso, eles tiveram intempéries, teve um monte de problema lá até para botar a grama sintética. Colocaram a grama sintética, as coisas foram atropeladas, eles já chegaram dentro da competição. E você sabe que a competição, ela absorve muito dinheiro. Então você tem que enxurrar um lado para jogar no outro lado. Mas, de qualquer forma, o Barroso demonstrou aí que o trabalho que foi feito foi um trabalho sério e a conquista do título foi merecedor. E já, por antecipação, até acho que foi você que passou para mim a informação, de que o René Marques já está eleito o melhor técnico do campeonato da segunda divisão. Não, não está eleito. Ele está indicado entre os três, Zé. Ele foi indicado. A eleição vai ser amanhã. A eleição é amanhã. A eleição é amanhã. A eleição é amanhã. A eleição é amanhã. De três. Na federação. Os três, eles vão escolher os que foram mais votados. Mas eu acho que, na minha concepção, eu sempre tive essa opinião, que o melhor é que é um campeão. O melhor técnico tem que ser que ele foi o campeão. E ele foi merecedor, né, Zé? Ele foi merecedor. O cara perdeu dois jogos. Ele não foi... O cara perdeu dois jogos do campeonato inteiro. Ele não foi o campeão, mas ficou o campeonato todo na frente. Entendeu? Sempre o primeiro lugar. Foram 16 rodadas, cara. Foram 16 rodadas. Foram 16 rodadas na primeira colocação. Ele tem todos os méritos. Ele, o auxiliar técnico dele, o Claudinho, né, montaram essa equipe. O Paulinho também faz parte. O Paulinho também faz parte, mas o Paulinho é mais na base e como olheiro, entendeu? Assistindo os jogos que o Barroso iria jogar posteriormente. Mas o René está de parabéns. Entendeu, Claudinho? E mais uma vez, o Rodolfo foi o grande destaque. Ah, hoje... Não, mais uma vez não. Hoje foi. Hoje. Hoje ele foi o grande destaque. Mais uma vez, o Rodolfo foi destaque. Eu nunca vi que tu não levou ele para dormir contigo, hein? Ai, amor, que negócio. Mas a questão... Que tu não levou ele para dormir contigo? A questão é a seguinte... Você que acompanha todos os jogos do Barroso. Eládio, a questão do Rodolfo, eu fecho com o Zélio. Ele foi muito bem na partida hoje. No entanto, eu vejo que um dos pontos fortes na equipe do Barroso foi a questão do sistema defensivo. E o sistema defensivo não é simplesmente só o goleiro. Nós temos ali o Pichu, o Robenval, o Técio, o Chuva... Os dois zagueiros são bons. Exatamente. Então, até eu questiono, viu, Zé Lê? A questão da seleição, porque do sistema defensivo do Barroso, apenas o goleiro Rodolfo foi indicado. Eu não concordo com essa questão aí. Eu acho que uma equipe que fecha a competição com 18... Foram 18 rodadas, né? Foram 18 rodadas como a melhor defesa da competição. Não, 18... Não é, né? 20 jogos. Isso não é justo. 20 jogos. Não é justo, Zé Lê. É você indicar apenas o goleiro. O Rodolfo teve uma participação fenomenal. Acredito também que foi o melhor goleiro da competição. Mas existem os zagueiros que deveriam, ao menos, fazer parte desse contexto. É questão de opinião. Mas isso sempre acontece. Careca, só antes de chamar o break, boa noite. Boa noite, Zé Lê. Eu queria também parabenizar ao Barroso pela conquista, né? Parabenizar o Renê, o Claudinho, que foram pessoas fundamentais para que o Barroso chegasse ao título. Por quê? Porque todo mundo sabe que houve problemas, inclusive financeiros, no Barroso, e eles conseguiram manter o grupo unido, os jogadores não deixaram vazar nada sobre os problemas internos, principalmente o problema financeiro, e se fecharam e foram em busca do título e conseguiram. Por isso, estão de parabéns. Esperamos que, realmente, no ano que vem, se continuar o Renê, porque, depois dessas duas conquistas, dois anos seguidos, ele subindo, sendo campeão e subindo com equipes, ele vai receber proposta, com certeza. mas, se receber o Boa Proposta, está aí, que ele seja feliz, se continuar no Barroso, que consiga montar, novamente, uma grande equipe para que se mantenha na primeira divisão no ano que vem. O objetivo, agora, para o ano que vem, desses cinco, Barroso, Tubarão, Brusque, Metropolitano e... Internacional. Internacional, é se manter na primeira. E Internacional, Brusque e o Brusque e o Metropolitano levam a vantagem que estão com o calendário pronto porque tem vaga segurada na Série D do Campeonato Brasileiro. Só que esse calendário, Zé, esse calendário, é lógico, é uma situação complicada, porque o Internacional teve mal das pernas financeiramente, nessa competição da Série D não está dando ajuda para ninguém e é complicado. Não, só que tem o seguinte, nós vamos ter, o ano que vem, a Copa Santa Catarina e da Copa Santa Catarina campeão e vice... Campeão. Não, campeão e vice, tem duas vagas, Série D e Copa do Brasil. Me parece que é no mesmo sistema de São Paulo. Quem for o campeão, quem for o campeão, escolhe se quer jogar a D ou a Copa do Brasil. A informação que eu tenho é que é só a Copa do Brasil. Só a Copa do Brasil? Só a Copa do Brasil, foi acertado o Congresso Técnico. Eu fiquei sabendo disso aí. Vamos ao break, né? Retornando na sequência aí com o nosso Univales Porto. Estamos de volta com o Univales Portos. O Admilson que acompanhou mais do que nós. Eu acompanhei todos os jogos do Barroso e Itajaí e fora fui um em Brusque, eu acho. Se não me falha a memória. Foi. Admilson, tem potencial para a primeira divisão? Falta muita coisa, né? Olha, Zélio, aliás, boa noite, né? Boa noite, Zélio, Careca, Eladio, amigo da Univales. Prazer estar aqui com vocês. Cara, o que que acontece? O tempo que a gente vem acompanhando, eu vou ser bem objetivo. Eu, na minha concepção, acho que do elenco do Barroso, hoje devem ter 28 jogadores, se não me engano. Acho que, talvez, 13, 15 atletas devam ser mantidos para a Série A do Campeonato Catarinense. A partir daí, um replanejamento, essa é a visão. Está com o furo no elenco, né? Exatamente. Essa é a visão que eu tenho para a Série A do Campeonato Catarinense. O nível é totalmente outro. Hoje a gente tem, nós conversávamos antes do início do programa sobre o nível do Campeonato Estadual. Nós temos aí a Chapecoense e o Havaí na Série A do Campeonato Brasileiro. Temos o Figueirense na Série B, o próprio Joinville, mesmo com esse descenso para a Série C, o Criciúma na Série B. Então, entendo que a Série A, a primeira divisão do Campeonato Catarinense é outra situação. Acho que o Barroso deve disputar aí com Brusque, Tubarão, Metropolitano, Inter de Lages. Essa vai ser a competição do Barroso com os pés no chão e, no mínimo, Zélio, 12 atletas para a disputa da Série A do Campeonato Catarinense. Contratar. Exatamente. Eu vejo dessa forma. E contratações pontuais. Pontuais, pontuais. Exatamente. Se nós vimos aí, desculpa interromper, Eladio, mas olha só, gente. O próprio material humano que o René tinha no banco de reservas, na ausência do Couto, na ausência do Safira, a equipe já caiu de produção, careca, já teve dificuldade. Já tinha dificuldade, já tinha. E assim, se analisarmos num contexto do início da competição ao fim, o René não conseguiu consolidar o ataque. Teve aí o Safira como vice-artilheiro da competição. O Safira foi jogador de meio tempo. Exatamente. Mas o ataque, o ataque do Barroso não foi um ataque sólido. Ele variou muito durante a competição. Não é verdade, careca? É, é verdade. O detalhe todo é que a folha de pagamento do Barroso nessa competição, eu fui saber agora, não chegava a 60 mil reais. É evidente que na hora agora que os jogadores subiram a primeira divisão, a conversa para a renovação vai ser totalmente diferente. Lógico. A conversa que vai ter agora, dor de cabeça agora para pegar esses jogadores que vão ficar e aqueles que eles vão contratar, vai pesar na balança. Vai, vai. Vai pesar na balança. Tem que estruturar, tem que ter uma condição para se manter na primeira divisão. Eu acho que vai pesar na balança os três ou quatro do que estão ali, três ou quatro, vou botar cinco, e os que vão ser contratados. Porque o que tem ali também sobrando é aquilo que o Edmilson falou. A qualidade técnica não é aquelas coisas também. E esse vai não vai dar valsa. Agora tem ali jogadores, os quatro, eu não consigo ver, eu não consigo ver, eu não consigo ver a ruindade que você vê no time do Barroso. Ah, eu vejo. Eu não consigo ver. Eu vejo. Por mais que eu procure, por mais que eu olhe, por mais que eu olhe na tabela aqui, na relação, eu não consigo ver, eu não consigo ver essa ruindade toda. Não, não é ruindade. Não, como é que é, o que é? Você disse que só vai ficar três. Ele tem um time bom para a segunda divisão. Ele só vai ficar três. Mas eu não consigo entender. Ele tem um time bom para a segunda, primeira divisão, outra conversa. Eu não seria... Ele não tem hoje. Ele não tem hoje, mesmo sem ter time. Mais time do que o Brusque, mais time do que o Metropolitano, mais time do que o Internacional do Lásio. Mas qual é o time do Metropolitano, qual é o time do Brusque, qual é o time do Internacional que não estão feitos? Eles contratam times bons. Ah, bons, vamos contratar. Como é que tu está dizendo para mim que a gente tem melhor agora? Agora, vamos contratar. Hoje, hoje nem o Barroso tem. Que amanhã termina. O contrato de jogadores tudo. Só que a realidade... Ele só faz o contrato até o final do campeonato. Só que o Barroso já tem que resolver o problema amanhã. Como? Não, ele tem que resolver o problema amanhã. Zé Lino, nós acabamos de falar que faltam 60 dias para começar o campeonato. Tem que resolver isso amanhã. Só que tem o seguinte, nós, cronistas, nós usamos muito o fator grana. Realmente pesa. Mas é o que manda. Pesa no futebol. É o que manda. Só que tem o seguinte, não é só por aí. Não é só por aí. Nós temos que entender que lá no Barroso, se ficar o pessoal que foi campeão ali no comando técnico, tem condição sim de fazer um bom time, um bom elenco. Por quê? Por quê? O Redé parou de jogar bola há pouco tempo. Conhece todo mundo. Cara, que conhecer é uma coisa. Veja bem, e tem dinheiro para ir lá e contratar a outra. Mas veja bem, antes, antes dele ser treinador, ele era empresário. Entendeu? Ele tem vários empresários. Aí o cara vai vir com ele porque era empresário dele e vem com ele. Paga para jogar. Não, ele tem vários empresários, amigos, entendeu? que pode trazer o jogador para botar o jogador aqui na vitrine e pagar uma parte do salário como acontece em todo o Brasil. O cara é amigo do René, o René era lá o empresário. Aí, pô, para o meu amigo, vou jogar. Quanto é que é cinco mil? Vou jogar por mil. Não, não é assim. Não, não é assim. Não vai jogar por mil. O empresário que vai colocar o jogador normalmente paga uma parte do salário. Isso é normal no futebol. Ele saiu aquele empresário de Jaraguá do Sul, como é que era o nome dele? Paulo? Paulo. 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 Paulo é o presidente do Chepecoeste. Não, não é Paulo. Como é que é? Da comissão técnica do René. Esse foi embora. veio de São Paulo já, para o Campeonato Catarinense. não foi embora não. No jogo que o Barroso jogou com o Tubarão aqui, ele estava lá no... Não, mas ele está indo embora. Esse empresário tem o quê? Os três, quatro jogadores aí, né, Zé? O René deu uma entrevista para mim ontem e disse que ele foi embora. Ele não faz mais quatro. Exatamente. Mas ele tinha colocado quatro jogadores aí. Um grupo de São Paulo. Eu tenho um pé atrás com esses grupos de São Paulo. Tomara que dê certo. Eles tinham os quatro jogadores aí, né? São Paulo está... A quinta divisão de São Paulo é mais forte que o nosso campeonato. Tem mais dinheiro que o nosso campeonato. Tem televisão. E nós vimos ontem aquela decisão lá da Ferroviária com o Chris Piracicaba. O que que tinha de jeito no campo? Jogo passando direto na TV aberta. Então, eu tenho as minhas dúvidas. Se o cara que tem dinheiro para investir, ele vai vir lá de São Paulo e investir aqui. E quais são os empresários que estão no Tubarão? São de onde? É que foi a coisa de Nazareno. Não, os empresários do Tubarão são empresários do futebol paulista que estão investindo lá no Tubarão. Eles investiram no Internacional o ano passado e agora foram para o Tubarão para investir no Tubarão. Aliás, eles têm um projeto muito bacana para o Tubarão. Mas eles são de São Paulo. São de São Paulo. São de São Paulo. Tubarão. Agora, com relação... Por que eles pegaram o Tubarão? O real motivo... Por que eles escolheram o Tubarão? Segundo o Nazareno, e você estava junto quando ele falou, ele disse o seguinte, no futebol mandamos nós. Aqui, a estrutura que o Tubarão tem. O Tubarão tem aquela estrutura que os alemãos construíram lá de alojamento com uma coisa fantástica. Eu fui inauguração daquilo lá. Restaurante lá para 300, 400 pessoas. Os caras veem aquilo tudo ali, o campo de futebol, aquilo tudo anexa ao campo, aí o cara vem. Aí o cara vem. Agora, um negócio que nenhuma privada atende, aí o cara não vai vir. Aí o cara não vai vir. Vamos, break, vamos. Estamos de volta com Univales Potes. Vamos ver aí o que aconteceu. final de semana aí no Campeonato Brasileiro. Vamos à tabela de jogos. Pronto, me avisa, né? É que tem jogo, tem bola rolando ainda. Não, não tem mais bola rolando ainda. É nove e meia. Viu, Zélius? Só para a gente finalizar aquele assunto que você estava tratando com o Careca, eu estava conversando com o René no primeiro jogo da final, onde o Barroso acabou vencendo por 3 a 1 a equipe do Tubarão, e o René falava sobre o pensamento que o Barroso tinha para a Série A. Ele falava também sobre a questão das dificuldades financeiras. O René é um cara que trabalha muito com os pés no chão, viu, Careca? Não é um cara que está fazendo loucura, até porque ele tem um aporte aí da própria diretoria do Barroso. Mas tem alguns valores nessa segunda divisão que possam estar vindo aí reforçar a equipe do Barroso. Agora, de contrapartida, tem também a questão financeira, que o clube não atravessa um bom momento. E sem dinheiro no futebol, você não consegue fazer nada. Nada. Eu acho que o nosso futebol, muito tempo ainda, nós vamos ter cinco grandes e cinco pequenos disputando campeonato. Pode acontecer. Vocês estão esquecendo de colocar em pauta a situação econômica do Brasil. Nós estamos vendo aí... A situação econômica do Brasil, o rico cada vez mais pobre e o pobre cada vez mais pobre. Então, fica a mesma coisa. O rico lá, que é os cinco ricos, vão ter dificuldades, não vão ter tanta, porque tem esse contrato com o CBF e com coisa aí, série A e B, os outros vão empobrecer e aqueles pobres ali de baixo, cada vez mais pobres. Não, José, para você buscar patrocínio agora, está difícil, José. Na própria televisão, a Globo está sentindo dificuldades porque já tem muitas empresas de nome de peso que estão saindo do futebol. Duas saindo. Então, duas? Duas. Duas é impotencial. Entendeu? Então, é uma preocupação a mais que teremos no ano que vem para saber quem é que vai ter bala na agulha, quem é que vai ter mais um, como é o presidente do Palmeiras lá, que tem grana lá, a dar com pau lá, que coloca e não quer nem saber quanto é que ele vai colocar e provou que é um bom gestor, ele investiu bem. É, ele saiu, saiu, é 15 dias só, mas perdeu ele, perdeu não, ganhou a eleição, mas acabou o mandato dele. Eu não acho isso legal, não. Não, não pode. Não, Eladio, essa questão do presidente que fica empurrando dinheiro para cima do clube, eu não acho que isso... Lá é legal. Não, não é legal. Lá é legal, sabe por quê? Não é legal porque daqui a pouco esse cara sai, Zélio, aí o clube vai ficar jogado aí como já aconteceu com o próprio Palmeiras em outras situações. Não. Por exemplo, eu acho que o melhor modelo de gestão ainda é o que está acontecendo com a Chapecoense, ainda é o que está acontecendo, por exemplo, no Figueirense com todas as divergências que tem. Eu acho que dessa forma, essa forma de gestão, essa plataforma de gestão é o futuro dos clubes. O Flamengo, né? Exato, bem lembrado, bem lembrado, Careca. O Flamengo hoje, Eládio, ele está colhendo aquilo que plantou nos últimos anos. Hoje tem uma gestão profissional e nós tivemos a oportunidade de ver o Flamengo aí penando no Campeonato Brasileiro, dependendo de empresário, de presidente para estar colocando dinheiro do próprio bolso. Isso é um desserviço que acontece aos clubes de futebol. Não, o do Palmeiras... Mas ele fez investimento. O do Palmeiras ele investiu. Investimento. Não, ele investiu. Segundo informações da Crônica de São Paulo, ele colocou e não tem pressa para tirar. Não, não quer tirar. Ele não quer ter lucro. Ele botou lá, ele comprou o jogador por 200, se vender por 180, ele banca a diferença, não cobra nada do Palmeiras. Se vender por 250, o 50 é do Palmeiras. Ele não quer lucro. Ele ajuda e não quer lucro. Uma hora a torneira vai secar, Zélio. Vai, o Banco Itaú vai secar. O cara é dono do Banco Itaú, para você saber. Vai secar o Banco Itaú. Acabaram de comprar três bancos na semana. Vai secar essa torneira. Essa não seca nunca. Mas só que tem o seguinte, né? Só que tem o seguinte, como você acabou de dizer agora que ele vai... já acabou o mandato dele, ele vai sair, e ele fora, ele vai continuar botando dinheiro. Vai continuar, eu vi, eu vi... Vai... O dono... O dono do porco, meu amigo, tá? Não, não. É que olha... Ele saiu porque o estatuto não permite. Daqui um ano está de volta. É que o estatuto... O estatuto do Palmeiras... Só que eu coloquei... Só que eu coloquei... Só permite uma eleição. Quem guarda o porco é o olho do dono. Ele não está lá, ele vai ficar botando dinheiro. O estatuto do Palmeiras permite uma reeleição. E ele já está na segunda. Teve a reeleição, ele lançou candidato, não teve candidato para combatê-lo. Foi chapa única. O candidato dele vai ganhar, ganhou. O candidato dele foi aclamado. Ganhou. Ganhou, foi aclamado. Também vai perder para ele mesmo. Todo mundo vai fazer o que ele manda. Eu não concordo com essa questão. Quando tem dinheiro... Eu queria que um cara fosse... Mandasse em mim... Você lembra do Atlético de Birama? Que me desse dinheiro para tudo. Você lembra do Atlético de Birama? Como é que é? Eu queria que o cara me desse ordem para mim que tivesse um caminhão de dinheiro que quando eu quisesse dinheiro abria os bolsos, caía dinheiro dentro. Eu queria. Eu não ligava dele mandar em mim. Coisa feia. Eu não ligava. Tu ligava, Nilson? Coisa feia. Tu ligava? Eu não concordo com essa questão com essa plataforma. Coisa feia. Isso não é comprado. Isso é comprado. Eu acho que a gestão profissional é a melhor. Trabalhar para rico, trabalhar para pobre, é ficar doce para pobre a vida toda. Trabalhar para pobre é doce para pobre. Você não falou em trabalhar. Você falou que você queria ser comandado por alguém que botasse... Comandado. Comandado. Você é comprado. A gestão do Flamengo hoje está quase que perfeita, porque o Flamengo sempre dependeu do Maracanã. Hoje quem depende... Do Maracanã. O Maracanã que depende do Flamengo. Maracanã... Hoje o Maracanã que depende do Flamengo. Se não tiver a torcida do Flamengo lá, o Maracanã daqui a pouco fecha. O Maracanã depende do Flamengo e do Fluminense. Porque os outros três se arrumaram. O Vasco ficou com o São Januário. É o que eu estou falando. O Botafogo ficou com o Engenhão. Se o Flamengo não quiser jogar mais no Maracanã, o Maracanã vai fechar. O Flamengo não vai jogar. Você lembra da época do Atlético de Ibirama, lá com o Ayres Marquete, que ficava refém daquele empresário para as vontades dele, como ele queria, porque botava dinheiro. Ele mandava, ele fazia. Fechou o clube lá. Fechou o clube lá. Não é legal, parei. Fechou o clube. Então vocês estão questionando esse problema desse investidor. Como é que você vai administrar o futebol? Antigamente, você era dono do atestado liberatório do profissional que você tinha ali. durante um período que você vendia se você quisesse. Era o teu capital de giro. Você tinha capital. Era o capital de giro. Agora, você faz o contrato com o jogador, terminou o contrato, tchau e benção, não tem para onde ir. Ele vai embora. Acabou. É o contrato. E você não ganha pouco. É uma banana que você ganha. Mas peraí, como é que se remedia isso aí? Com categoria de base, Eladio. É com categoria de base. Certo. É com categoria de base. Mas a categoria de base, Edmilson, a categoria de base, o caso do Figueirense, que você citou aqui, o caso do Flamengo, é o caso do Santos, é o caso de vários clubes, o próprio Palmeiras. O próprio Botafogo. São equipes que vão revelando muito lentamente. Sim, mas dentro dessa linha que você está falando, acaba o contrato, o cara vai embora. Depende do contrato feito. O Vitória da Bahia fez um contrato com esse, para mim, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro da SLA, que é o Marinho. Ele é emprestado. Ele é do Cruzeiro. Mas só que o Vitória já fez um contrato longo, prevendo que lá ele iria, entendeu, se dar bem. E já tem um monte de gente querendo comprar o jogador. Sabe quanto que o Vitória está pedindo? 30 milhões para liberar. Mas tudo bem, velho. Entendeu? Então, isso é profissionalismo. Isso é profissionalismo. Ele tem um contrato em vigência. Terminando o contrato, ele não dá bola nem para A, nem para B. Então, tudo bem. Ele vai embora. Mas tem que se fazer o quê? O contrato prolongado. O contrato de três meses, faz o contrato de três meses, aí vai se dar mal mesmo. Sim, claro. Eladio, já pelo terceiro ano consecutivo, viu, Zélio e Careca, o Atlético Paranaense, ele vai disputar o Campeonato Estadual com atletas até 21 anos, priorizando a categoria de base. Eu não estou dizendo que concordo ou que não, mas ele está se abdicando de montar uma equipe no Campeonato Estadual utilizando a categoria de base. Eu vejo que esse é o melhor caminho. Até porque o Atlético está pouco ligando para o Campeonato Regional e que vai acontecer com grandes clubes. Sim, sim. Eles vão ignorar o Campeonato Regional e vão fazer excursão, vão jogar na Europa, vão jogar onde quiser, vão buscar dinheiro, enquanto isso, bota lá uma equipe mista para jogar o Campeonato Regional. Estão sendo dudamente criticados pela torcida, órgãos de imprensa e tal, enfim. Mas vão jogar com jogadores de 21 anos. Essa é a vibe do pessoal do Paraná. E o que eles arrecadam com televisão, com patrocínio, para disputar o Campeonato Paranaense, o que eles fazem? Sobra dinheiro, porque eles botam uma molecada para jogar. Não vão lá buscar os jogadores para ganhar 300, 400, 500 mil, como muitos fazem aí. É que nós falamos aqui, até ainda há pouco, o seguinte, o problema de gestão, e o futebol tem que ser também. O futebol tem que ser profissional que entra para dar lucro. O futebol tem que dar lucro. Se o futebol não der lucro, ele não sobrevive. É isso aí. Ele tem que dar lucro. E quem vai fazer dar lucro? É um gestor profissional que vai achar uma fórmula para buscar os recursos e aplicar esses recursos e conseguir fazer com que essa empresa... Não é no caso do Paulo Nobre, que bota do bolso dele, vai sobrar o tempo que ele... Agora, está regionalizando aqui para a gente, Careca. Vai buscar onde? Ele já não disse, Careca. Ele já não disse que quando ele vendeu o jogador, se custou 200, ele pagou. Aí não deu lucro, vendeu por 180. Ele arca com os 20 milhões. se vender por 300, ele dá o 100 para o Palmeiras. Ele não quer lucro. Tomara. Não precisa. Tomara que realmente isso aconteça. Vamos ver quanto tempo... É o que está acontecendo. Vamos ver já agora, esse menino aí acabou o campeonato, ele já deve viajar para a Inglaterra para se incorporar lá ao Manchester City, que é o menino centroavante. Eu acho que o City pede... Quero ver, quando vir a grana, quero ver se ele vai fazer isso. Ele vai jogar o próximo jogo fora de casa. E aí, então... A partir daí, eu quero ver da grana desse rapaz aí. Para você ter uma ideia, careca, desse aí eu estava vendo hoje, ele vai receber... É em parcelas. A última parcela vai ser a dele. Tomara. O Palmeiras vai receber tudo primeiro. Tomara. E é 100% do Palmeiras? Não, tem um... Mas é pouca coisa. Esse jogador é fatiado. É fatiado, mas é... Porque ele é cria do Palmeiras, né? O Palmeiras tem mais de 70%. O Palmeiras tem mais de 70%. Ele tem 15%, parece que tem um empresário que tem 15%. É quase tudo. Então, fechando o assunto de gestão ali, como havíamos falado, como é que anda a gestão do Campeonato Estadual, Zé? Você tem informações aí? O Campeonato Catarinense, hoje ele já tem uma verba considerável de cotas de televisão, para que os clubes, a gente falava da dificuldade do Barroso. vai ganhar 300 mil. O Marcílio... O Barroso vai ganhar 300 mil. Tá aí a questão de arbitragem, despesas e tal, tudo o clube... Tudo é a mesma coisa. Televisão paga e desconta do clube. Deixa que não mandou nada. Deixa o feitismo do contrato. Você gosta de dizer que a televisão paga a arbitragem, é papo furado. A televisão pega o dinheiro e vem de mandar para o clube, manda para o sindicato dos árbitros e o sindicato paga. Porque antes mandava para a federação e a federação atrasava. Aí os árbitros berraram, aí o dinheiro vai para o sindicato. Você tem ideia de quanto custa uma arbitragem regional para um jogo estadual? Da primeira divisão? Isso. 5 mil. Se não for FIFA, né? Os auxiliares... No caso hoje, a arbitragem de hoje, o Tubarão e... Ah, lá deu 8, 9 mil. O que foi o Heber? O Heber. Só o Heber ganha de taxa líquida 3 mil e 500. Aliás, a arbitragem... O trabalho dele hoje no jogo é bem questionável. Eu vi hoje. Eu vi o pênalti. Ah, horrível, horrível. O que ele não deu... Horrível. A arbitragem dele hoje foi horrível. O Heber deixou muito a desejar. Eu estava vendo a televisão, Zélio. E aquele comentarista de arbitragem da Globo estava falando que me parece que agora tem um prêmio para a arbitragem, né? Primeiro, o hábito melhor do campeonato brasileiro ganha 150 mil... Tem que ter. Tem que ter para o jogador. 100 por segundo e 50 por terceiro. Tem que ter, porque se tem para o jogador... Agora, não sei se isso aí divide com os melhores auxiliares... Não, não. Ou só para a arbitragem. Ah, tem uma coisa auxiliar, é outra, né, cara? Vamos ao break, mas o... Só para terminar, hoje saiu 1.300 e 500 o Heber. Saiu lá os assistentes de Santa Catarina, 1.600. Aí tem mais a diária e aqui a passagem, mais uns 500. A passagem do Heber é de Curitiba, de Londrina, até aqui mais uns 2.500. Mais o delegado, mais o outro que vai espiar, mais o outro que vai para carregar o papel, mais o outro que vai para dirigir para o Delfim, mais o... Aí vai lá uns 8 mil com medo dessa arbitragem. Vamos ao break. Estamos de volta com o último bloco aí do nosso Univales Esportes. Antes da tabela dos jogos aí, que estão um pouquinho atrasadas em função, que agora tem jogo começando 7h30, 6h30, 5x7, 1 minutox7, 1 minutox8, tem jogo toda hora. Vamos ter um campeonato catarinense de 2017, bom? Eu acho que não. Eu não... Já os outros campeonatos que nós tivemos foi uma porcaria. E vai ser mais uma vez uma porcaria o nosso campeonato. Por que essa negatividade toda, Eladio? Não, não, primeiro... Eladio, nós vamos ter a Chapecoense, a Chapecoense com a campanha sensacional aí na Sul-Americana, com possibilidade de título. Temos o Figueirense na Série B, temos o Criciúma na Série B, temos Havaí e Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro. Eladio, um pouco de otimismo. Nós vamos ter uma boa competição, sim. Não, Zélio, o Edmilson... Não, não troca o meu nome. O Edmilson... Faz tudo. Não, é que eu estou acostumado a falar contigo sempre. Acostumado a brigar só com o Zélio. Não, a situação, a situação no nosso campeonato... Há um... Eles estão vindo agora de um campeonato brasileiro. Eles... Vão manter os elencos? Não sei se vão manter os elencos. A maioria vai manter. Não sei se vão. Quem foi mal não mantém. Eu não sei. O Joinville não deve manter. Não. O Joinville deve ser uma incógnita dentro da competição. O Criciúma não fez uma boa competição. Não se sabe se o Roberto Cavalo fica, se não fica. Mas o Criciúma... Tem que definir isso aí também. Tem que definir. Mas o Criciúma mantém grande parte do elenco. Há? Mantém. Havaí mantém o mantém. Pelo menos no Campeonato Catarinense mantém tudo. Tá, mas o Havaí tem que fazer um time novo para botar no Campeonato Brasileiro da Série A. Ele tem que fazer um time novo. Peraí, peraí. Não, nós estamos falando de Campeonato Catarinense. Não, não, peraí. Estamos falando de Campeonato Catarinense. Então, todo mundo que é inteligente, seu Eladio, sabe que o time do Havaí, que foi vice-campeão da Série B, não serve... Que vice-campeão? Vice-campeão. Que vice-campeão? O Havaí foi o vice-campeão. O Havaí foi o segundo colocado. Vice-campeão. E o que você diz que é do segundo colocado? É o primeiro dos últimos. Então. Mas na Série B vale porque classifica quatro. Quando classifica quatro, vale. Quando classifica para Libertadores, vale. Ele vai receber o troféu de vice-campeão? Vai receber troféu para receber dinheiro. Não estávamos falando sobre o Campeonato Catarinense. Não, ele muda. O Zé, ele foi bem claro. Ele perguntou sobre as expectativas do Campeonato Catarinense. O Havaí vai manter... Para mim, vai ser a mesma porcaria que foi nos outros... Não, para com isso. O Havaí... Para com isso. Vamos começar. O Havaí vai manter... Não é justo. Os 80% de 85% para o Campeonato Catarinense. Quando tiver no retorno do Campeonato Catarinense, ele vai ver o que serve para a Série A e o que que não serve para a Série A e começa a contratar. O Criciúma vai fazer a mesma coisa na Série B. A Chapecoense já vai vir com o time pronto. Que a Chapecoense vai mexer em pouca coisa. Ainda mais se ela conseguir a vaga na Libertadores. Que a Chapecoense está com muito dinheiro. A Chapecoense vai ganhar agora... Milhões agora. Então, a Chapecoense vem. A tendência lá também é melhorar. O Joinville é o único que a gente não dá para dizer. Olha, vai ficar meio time, vai ficar cinco, vai ficar quinze, vai ficar dez. Porque a campanha do Joinville foi pífia. Joinville ficou lá. O Zélio, sobre a questão... 10% da rodada fora da... O Zélio, só fazer um retrospecto... A questão do Joinville. Só fazer um retrospecto. Todos os outros anos, três últimos anos, os clubes, os cinco. Os cinco, tu diz que são os cinco grandes. Ou não são? Não. Ou não são? Não, nós não temos. Hoje nós não temos. Ah, nós não temos. Eu estou falando no contexto... Não, para mim não. A Chapecoense, dentro do nosso contexto, não é grande. Não, ele é. O Havaí, dentro do nosso contexto, não é grande. Figueirense, dentro do nosso contexto, não é grande. Criciúma, dentro do nosso contexto, não é grande. E Joinville, dentro do nosso contexto, não é grande. O Joinville, rebaixado, com essa péssima campanha que ele fez, entra no campeonato catarinense como um dos favoritos daqueles cinco para conquistar. Eu também vejo dessa forma, também enxergo dessa forma. Vamos fazer um retrospecto. Nesse retrospecto, nós estamos vendo o quê? Todos os clubes que saíram do campeonato Série A, Série B, do catarinense, vieram para o campeonato regional, fizeram um péssimo campeonato regional. Por quê? Desmotivado? Mexeram no elenco? A tendência... Não, a tendência... Não, a tendência... Não, a tendência... Nossa, são três anos. Está aí, está aí chegando... São três anos. Para disputar um título de sul. Nova I, o que é que eles estavam na Nova I? São três anos. São três anos. São três anos aí que veio assim... Desculpa, mas... E eles não vão... A tendência é... Está aí muito desacualizado. Eles saírem de uma situação de campeonato brasileiro, Série A e Série B, entrar no campeonato regional, dando as cartas sem de mão, os outros vão correr atrás do prejuízo... E não vai ser isso. E não vai ser. Ah, não. Não foi nos últimos três anos. Espera para ver. Eu vou esperar. Espera para ver. Eu vou esperar para ver. Espera. Espera para ver. Vamos na tabela dos jogos aí. Final de semana, que o Elan está me deixando doido hoje. Na Série B, nossa, final. 16 horas em Tubarão, lá no domingo, Silveira Gonzalez. Tubarão 1, Barroso 0. O Barroso é o campeão da Série B do Campeonato Catarinense de 2016. E está classificado, juntamente com o Tubarão, para a Série A em 2017. Na Série B do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira. Esse Paraná, vou te contar aí. Paraná 0, Tupi 2. Esse é fim de feira. 20 e 30, Paissando 1, Criciúma 2. Criciúma depois que não tinha mais chance de o Zandou ganhar. No sábado, 17 e 30. Náutico 0, Oeste 2. Isso aí foi um zebra listado de vermelho. CRB 3, Luverdece 0. Bragantino 0, Londrina 1. Vasco 2, Ceará 1. Olha... O Ceará saiu na frente, viu? O Ceará saiu na frente. E aquele outro, Cochagrossa lá, foi lá e fez os dois gols, Cochagrossa. O Atlético Goianiense 2, Bahia 1. Bahia classificou. E em função da derrota do Náutico. Joinville 4, Vila Nova 2. Havaí 1, Brasil de Pelota Azul. Isso aí também não valia nada. O Atlético é o campeão 76. Olha a diferença que deu ali, né, ô, Caioca? Essa diferença era para dar... Se fosse o Vasco lá em cima, né? Aí seria normal. Segundo, Havaí 66. Terceiro, Vasco 65. Quarto, Bahia 63. Abre só uma aspas aí, Zélia. Veja só. O Vasco fez uma campanha pífia nesse retorno de brasileiro, Careca. Agora, analisando a tabela dessa forma, acho que para o bem do futebol brasileiro, foi bacana o Vasco ter conseguido chegar. Não. O time grande tem que estar na primeira. Eu sou a favor de que o internacional permaneça na primeira. O lugar de time grande é na primeira divisão. Porque, veja só. Ele está mal num ano, mas está bem no outro. Náutico, Londrina, CRB, eu acho que para o bem do futebol brasileiro, foi bacana o Vasco ter conseguido. Tu tira o Náutico dali, que o Náutico ainda lá no... É um time do... Ainda tem algum contexto, né? Agora, Londrina, CRB... CRB, Luverdense... Criciúma, Luverdense, Ceará. Ceará, vai. O Londrina foi campeão paranaense. Tá, e daí? Não, e daí o quê? O futebol paranaense é ruim? O resto da tabela. O senhor tem isso? Décimo, Ceará, 54 pontos. Apareceu. O Brasil de Pelotas. Décimo primeiro, Brasil de Pelotas. Esse aí foi uma decepção, tá? Esse time começou bem o campeonato. É verdade. O Vila Nova, 53, Goiás. O Goiás também, não é lugar dele ali. Não. O Goiás é um time de Série A. O Goiás é um time de Série A, estrutura. Foi mal. O Pai Sandu, tá de bom tamanho, Paraná. O Oeste escapou em cima da hora. Agora, veja a questão, Zé. Aqueles, olha quantos pontos. O Joinville perdeu em casa. E perdeu a classificação por um pontinho. Caiu por um ponto. Por um ponto. Além do Joinville estar nessa situação, eu destacaria também o Paraná. Não é legal ver o Paraná nessa situação. Mas o Paraná tá todo ano acedo, Milsson. Não, eu sei. Esse ano até que ele passeou pouco pela zona de rebaixamento. Quando eu comecei a minha carreira como repórter de campo, o único jogo de Libertadores que eu tive a oportunidade de trabalhar foi Flamengo e Paraná Clube. Foi naquele ano que ele foi lá em Vila. De ver um Paraná Clube ainda entre os maiores clubes do futebol brasileiro e ver o Paraná nessa situação é muito complicado. E esse ano, até que ele não assustou tanto. Ele andou por ali, por perto, mas não passeou muito a zona de rebaixamento como tem passeado em anos anteriores. Teve bem mais feio. Não, e você vê ali, ele tava próximo ao descenso. Se o Joinville tivesse a possibilidade de ter conseguido aí uma vitória a mais, por exemplo, o Paraná já estaria sem um sério candidato a jogar a Série C. O complemento ali da tabela da Série A. Série B, Série B. Série B, Série B, aliás. Tinha faltado aí, mas o pessoal tá com a razão porque os jogos terminaram... Ah, isso aí terminou sexta, sábado. Mas foi uma vitória pra tirar... A internet nossa aqui deu problema, né, Emerson? E aí... Joinville, Joinville 40, Tupi 33, Bragantino 32 e Sampaio Corrêa 27. Ah, quem tá ali? Esse aí já tá definido, Série B. E aí tem a Série A. Série A. Botafogo 1, ponto preta 1. Acabou a gasolina do Botafogo, será, Zé? América Mineiro 2, Esporte 2. Se esse resultado aí pode ir, fez falta pro Esporte, tava ganhando até o fim do jogo. Esse pontinho aí. Corinthians 0, Atlético Paranense 0. 17h, domingo. Flamengo 2, Santos 0. Palmeiras 1, Chapecoense 0. Atlético Mineiro 1, São Paulo 2. Atlético jogou com o time reserva. Internacional 1, Cruzeiro 0. 19h30, Figueirense 1, Fluminense 0. E Santa Cruz 5, Grêmio 1. O Grêmio também jogou com o time reserva, guardando. Grêmio e o Atlético se resguardando pro jogo de quarta-feira. E aí, ali, eles disputam a Libertadores. O Atlético já tá na Libertadores. É mais importante até pro Grêmio, né? Porque o Grêmio tá praticamente fora. Se o Grêmio ganhar, entra direto na Libertadores. Agora, a grande campanha do Atlético Paranense, lá com o Paulo Autorio. Começou mal, né? É, começou mal. Começou mal. Um dos maiores... Ele começou com o técnico do Havaí. Ele começou com o técnico do Havaí. O São Paulo tem 49. Fluminense, 49. Cruzeiro, 48. Trecho, time grande ali na segunda página, grudadinho, né? O Coritiba, 46. O Sport, 44. Vitória, 42. Internacional, primeiro da zona de rebaixamento, 42. Figueirense, 18º, 37. Santa Cruz, 19º, 31. E o América Mineiro, 28 pontos. Do 11º para baixo, vê quantos times grandes tem ali. Então, nós temos que enaltecer a campanha da Chapecoense, né? Ficar na frente desses times todos aí é brincadeira. Se olhar a situação do Internacional ali, careca... Internacional, São Paulo... Meu Deus do céu. O Eduardo já foi treinador. Olha só, moçada. Veja só, Zé. Uma equipe que você tem no elenco. Eduardo Sacha, você tem Vitinho, você tem o William convocado para a seleção brasileira Olímpica. Você tem lá Danilo, um dos melhores goleiros do campeonato. É verdade. Você tem o Alex dentro do elenco. Como é que essa equipe está brigando para não cair? Eu não consigo... Eu não estou em Porto Alegre. Eu não vivo o dia a dia do Internacional. Mas, por experiência própria, eu te respondo. Só pode ter tido problema no vestiário. Careca, obrigado. Obrigado a você. Demilson, obrigado, Demilson. Até a próxima. Demilson, que faz parte da equipe de esportes da Rádio Univale. Muito obrigado, Zélio. E estamos à disposição, cara. Em outras oportunidades a gente vir bater esse papo bacana. E estamos juntos. O dia que vocês virem, eu digo para o Relato de ficar em casa. Porque ele perturba muito. Relato, até amanhã, 13 horas. Até amanhã. Uma boa noite. Gente, amanhã, 13 horas. Toma um cadernal. Continua com ele aqui, tá? Amanhã às 13. Tchau. Para tu não ficar muito nervoso. Tchau. 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 Tchau.